Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Você está acompanhando o nosso trabalho, nós estamos aqui na Bahia Farm Show, cobertura total aqui da Bahia Farm Show para Bradesco. E eu agora estou no estande aqui, eu estou na nossa concessionária, eu estou na nossa Fente. E aqui do meu lado está o José Gale, que é o diretor comercial da Companhia para a América do Sul e vai falar um pouquinho com a gente. Gale, obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão e por nos receber aqui na sua casa. Eu que agradeço, essa é a nossa casa, a nossa Fente e é um prazer estar aqui podendo falar com vocês. Maravilha. Escuta, eu já te falei, você é o diretor comercial para a América do Sul, isso é um negócio gigante. Mas vamos deixar isso um pouquinho guardado para lá, porque eu sempre falo, tem um bordão aqui no meu programa que diz o seguinte, ninguém nasce diretor de nada, todo mundo tem uma história para contar. E eu quero saber a sua, parece que você pertence a uma dinastia de agrônomos, me conta isso. É verdade, a família de muito tempo já é uma família do agro, nós somos cafeicultores em São Paulo, também em Minas Gerais. E a gente vem de uma família que é agrônomo há muito tempo. Então, meu avô é agrônomo, meu pai, meu tio, é muita gente da família agrônomo e que isso foi passando para mim. Eu também peguei o amor pela agricultura e estou aqui também, agrônomo formado em 1998. Então, muito feliz aqui. Rapaz, toda vez que eu vejo assim, 1998, eu lembro que eu formei em 1988. Então, rapaz, jovem assim, já com essa carreira brilhante aí, parabéns. Aí eu agradeço, né? Não tenho ouvido muito que eu estou jovem, não, então fiquei feliz agora, fez meu dia. Não, você está jovem. Escuta, essa história aí, como é que se chamasse seu pai, sua mãe? Eu queria saber assim, quais são os valores que você trouxe lá da família? Porque eu gosto sempre de falar desse lado mais humano das pessoas. Ah, é muito bacana, né? Meu pai, César Gali, minha mãe, a Sandra, estão casados há mais de 50 anos. E meu pai, ele já trabalhou na parte de engenharia mecânica também, né? Mas o DNA da agricultura falou mais forte. Então, a gente, ele começou muito forte assumindo o sítio do meu avô de frutas, ali em Itatiba, pêssego, caqui, frutas temperadas. E cresceu depois indo para o café, que veio junto com o lado da família da minha mãe, onde o meu outro avô não era agrônomo, mas também tinha uma fazenda e trabalhava com café. E hoje, nós temos uma família muito bacana, eu tenho minha irmã e meu irmão também, que não estão na parte agrícola, mas a gente é sempre muito junto. Um monte de netos e todos correndo pela casa. Quando eu vou para a casa dos avós ali, tudo cheio lá. E esses netos aí tem a ver com você? Quantos tem a ver com você? Eu tenho três, eu tenho três já, né? Eu tenho dois meninos e uma menina. Como é que é o nome deles? Eu tenho o Matheus, que é o mais velho, com 14, o Tomás com 11, faz 11 da manhã. E a Helena com 6, né? Todos junto do meu casamento com a Flávia, né? Ah, que maravilha. Então, um abraço para todos eles aí, parabéns, porque a família é tudo de mão, né? Eu que agradeço. Eles estão aí sempre suportando, né? A gente viaja muito, né? Então, sempre bom a família, sempre importante a família suportar a gente em tudo, né? Rapaz, deixa eu te falar, você saiu da faculdade, toda vez que a gente sai da faculdade, eu sempre pergunto, você saiu da faculdade como, vamos dizer assim, um ex-estudante desempregado, você saiu da faculdade, já foi trabalhar com a família, você saiu da faculdade para fazer o quê? Essa é boa. Cada um tem uma boa história para contar, né, Carlão? Então, naturalmente eu estudei agronomia para trabalhar na fazenda, para trabalhar com o meu pai, né? Mas quando eu formei, eu falei, pai, eu acho que eu queria experimentar, né, um pouco o mercado, né? Queria tentar o mercado, conhecer, né? Separar um pouquinho antes de trabalhar com você, né? E foi o que eu fiz, eu comecei, arrumei um emprego, comecei a trabalhar na Bung Fertilizantes na época, né? Com a marca Serrana, com a marca IAP, que hoje nem estava mais no mercado, né? Conheci muito o Mário Barbosa. Mário Barbosa, exatamente, né? Era o nosso presidente na época. E a gente vem, depois desse período, eu fiquei lá em Minas Gerais, no sul de Minas, cuidando dessas marcas. Depois de quatro anos, né, de ir trabalhando como supervisor de vendas, aí eu voltei de fato, eu vim de fato para a fazenda, cuidar, trabalhar com o meu pai. E também onde a gente aprendeu a realidade do agricultor, principalmente de um agricultor de pequeno, médio porte, né? É uma realidade muito dura, muito difícil. A gente estava formando a fazenda, né? Fiquei quatro anos trabalhando com o meu pai, mas ia um dado momento, eu ia casar, e eu falei, pai, acho que aqui não está dando para duas famílias, né? Acho que eu vou começar a crescer, eu preciso pensar uma outra forma. E eu acabei, nesse momento, entrando na Monsanto, voltei para o mercado, entrei na Monsanto, trabalhei por 12 anos na Monsanto como representante técnico de vendas de químicos, depois de sementes. E em um dado momento, eu fui para uma área de estratégia corporativa e marketing de negócios para trazer um negócio novo, que era a Precision Planting. A Precision Planting é uma marca importante de tecnologia de plantio, que a Monsanto adquiriu lá em 2012. Então, eu me juntei ao time, comecei a me apaixonar pelo mercado de máquinas e equipamentos, e a Monsanto acabou vendendo a Precision Planting para o grupo Aco, né? Que é dona de diversas marcas, como a Massifex, a Valtra e a Fenty. Então, eu me juntei ao grupo através da Precision Planting. E depois de um ano e pouco na Aco, eles me convidaram e falaram, olha, Gael, você já trouxe a Precision Planting para o Brasil? Então, que tal trazer a Fenty? Eu falei, pô, mas aí é um negócio grande, né? Eu falei, ficou grande. Eu falei, então, me deram todo o apoio e aqui estou, né? A turminha lá é boa de serviço, perceberam que a cruz que você estava carregando era muito fraquinha, que você aguentava uma cruz mais forte. E foi o que fizeram, viu? Deram uma grande aí para nós, viu? Deram uma grande. Maravilha! E aí a gente chega aqui falando em grande, agora eu queria entender um pouquinho, né? Porque eu acho que a primeira vez que eu tomei conhecimento da marca Fenty, foi num Magri Show aí, alguns anos para trás, e me lembro que fiquei muito impressionado por os tratores, são maravilhosos, são lindíssimos, né? Então, eu queria que você me falasse um pouquinho dessa história aí, antes de falar da Fenty provavelmente no Brasil, mas vamos contar um pouquinho da história dela aí no mundo, como é que, quantos anos ela tem? Me conta aí. A Fenty é uma marca quase centenária, né? Então, apesar de que no Brasil a gente chegou em 2019, a Fenty é uma marca de 1930. E tem uma história linda realmente. Por quê? Porque era a família Fenty, os irmãos Fenty na Alemanha, eles tinham um vizinho e eles fabricavam uma série de equipamentos e testavam novas ferramentas, e aí o vizinho gostou de um equipamento que eles construíram, que parecia um trator pequenininho, um motorzinho ali, e o vizinho falou, eu quero substituir o meu cavalo de tração, porque naquela época era um cavalo que puxava o arado, né? Por um trator, a diesel. E foi assim que surgiu o Diesel Ross. Diesel Ross é cavalo a diesel. Foi o primeiro produto dos irmãos Fenty, né? Que eles venderam para o vizinho, que foi um trator que o símbolo do Diesel Ross está na frente do nosso trator, depois a gente mostra ali. Muito legal até hoje, é uma tradição da Fenty. E a partir dali é que eles começaram a produzir tratores, né? Então avançaram muito e tiveram muito sucesso na Alemanha e foram crescendo. Nos anos 90, só para você ter uma ideia, eles lançaram a primeira transmissão CVT no mercado agro, né? Que está em todos os nossos tratores desde então. Mas olha que interessante, em 95 aqui no Brasil, nem carro não tinha transmissão CVT. E eles lá já tinham. E foi assim que em 97 a Aco comprou a empresa dos irmãos Fenty. E tem uma história bacana aí também, quer dizer, a Aco chegou para os irmãos Fenty, tinham outras empresas interessadas, mas a Aco falou, nós vamos preservar o nome da família. Nós nunca vamos matar a tua marca. E foi assim que conquistou e eles venderam para a Aco. E por isso a Fenty está aqui até hoje. E nos últimos anos, há cinco anos atrás, a Aco tomou a decisão de tornar essa marca, que já dominava a Europa e uma marca global. E começou então o processo de expansão, foi quando a gente começou, como eu me juntei ao time, a gente introduziu a Fenty aqui em 2019, justamente no AgriShow que você estava falando. Pois é, que maravilha, rapaz. Você sabe a história na ponta da língua, né, rapaz? Que beleza, você estudou muito, né, rapaz? Carlão, a responsabilidade de trazer uma marca de 92 anos de idade para o Brasil, colocar, posicionar ela no lugar certo, né? De uma forma que o agricultor reconheça, são agricultores, a nossa agricultura é muito profissional, tem agricultores muito bons, você não pode correr o risco de queimar uma marca tão forte como a Fenty. Então eu tive que estudar bastante, me preparar bastante para isso, sem dúvida. Agora, eu olhando aqui, já falando um pouquinho de posicionamento, é importante até, eu gostaria que você falasse disso, né? Porque me parece que a gente está falando aqui de cabeceira total. Olha, a Fenty tem uma linha de produtos na Europa que vai de tratores pequenos a grandes, né? Diversos equipamentos. Claro que para a gente chegar no Brasil, a gente escolheu um mercado, um mercado pungente, um mercado crescente, de fato uma agricultura que temos aqui no Brasil muito profissional, de agricultores que investem em tecnologia para serem mais eficientes, para produzir mais, né? E foi nesse mercado que a gente mirou. Então, os primeiros produtos da Fenty que a gente vem trazendo, de fato, são produtos de grande porte, muita potência, mas acima de tudo, potência com baixo consumo de combustível e de uma forma eficiente para o agricultor poder ser mais produtivo, né? Economizando recursos naturais, que a gente sabe que é papel da nossa agricultura preservar também, né? E o nosso papel como fornecedor de equipamentos é trazer soluções para eles que eles possam implementar toda essa estratégia e serem muito produtivos. A agricultura cada vez mais é de tecnologia, né? Cada vez mais não se fala mais em... Nós não estamos nem falando de máquina, mas a gente está falando do que ela resolve. É o caso aqui. Imagino que a tecnologia embarcada também seja um negócio diferente. Não, sem dúvida, né? A gente vem dos anos 70, a gente tem várias revoluções na agricultura que são adoções de tecnologia que aumentam muito a nossa produtividade. Nós chegamos numa fase agora que a conectividade está começando a ser uma realidade. Em breve, nós teremos todo o Brasil, todas as áreas rurais do Brasil também conectadas. E as empresas, assim como a Fente, a gente está se preparando para ter tecnologia que aumente a eficiência do produtor no uso desses equipamentos. E essa eficiência se transforma em conexão entre as máquinas, no tráfego controlado, onde você não passa... Sempre em todas as safras, ano após ano, você vai passar sempre no mesmo lugar com as máquinas para evitar compactação de solo. Na distribuição de sementes, onde você precisa garantir que cada semente vai produzir, porque o insumo é caro, o fertilizante também tem seu valor, a semente tem seu valor, você não pode desperdiçar. E a história interessante, Carlão, é que meu avô me ensinou que ele falava assim, Zé, ele vai me chamar de Zé, tá bom? Zé, o ano do agricultor é sempre o ano que vem. Eu falava, por que, vô? Ele falou, porque só depois que você planta é que você vê os erros que você cometeu, e daí no ano que vem é que você corrige. E hoje isso não é verdade. Isso já está mudando, essa realidade hoje é diferente. Exatamente. Com toda a tecnologia que vem embarcada, o ano do agricultor é hoje. Ele consegue corrigir os erros imediatamente, porque o monitor de plantio, o monitor de colheita, ele mostra onde estão os erros do seu equipamento. Você tem telemetria para fazer uma manutenção preditiva do seu trator, do seu equipamento, e tudo isso faz com que ele possa ter o plantio e o sucesso hoje. Que maravilha. Ô Zé, show de bola. Agora, tudo isso que você está falando é muito top, mas agora eu quero falar de um ponto que eu acho que é estratégico para o negócio de vocês. Na verdade, você está falando de um negócio começar do zero, vamos dizer, trazer de lá para cá. Mas aí, colocar isso na mão do agricultor requer pessoas, requer treinamento. Como é que é essa rede de concessionários hoje? Como é que isso, como é que é a proximidade do agricultor? Porque eu sempre falo, discurso é uma beleza, é facinho, sai fácil da nossa boca falar de sustentabilidade, falar de tudo isso. Mas exercer isso na prática é que são elas, né? E é esse o grande desafio, né? Vamos dizer, a tecnologia está aqui, o equipamento é espetacular, mas não adianta ter um equipamento espetacular se você não tiver suporte, não tiver peça, não tiver gente treinada. Então, o primeiro passo na implementação do negócio, além de trazer os equipamentos, é escolher o parceiro certo. E aqui, a gente está na Bahia, pela primeira vez na feira, escolhendo, mostrando o nosso parceiro aqui para a região, um parceiro muito forte, a nossa FENTE, que vem realmente com um projeto muito bacana, mas isso está acontecendo em todos os lugares do Brasil. A gente já está no Mato Grosso do Sul, a gente com várias lojas, no Mato Grosso, com diversas lojas, Goiás, estamos fechando a parceria no Pará, Tocantins, já estamos no Maranhão, no Piauí, agora vamos chegar no Rio Grande do Sul, Paraná, e ocupar todo o Brasil. Sem isso, a gente não consegue crescer. Agora, mesmo com os parceiros, ainda tem um outro desafio, é achar gente e treinar. Então, para isso, a gente tem, além da nossa equipe, da nossa academia de treinamento, nós estamos com uma parceria com o Senai, com o Senar, para criar turmas. Por quê? Porque o conhecimento, ter técnicos que entendam desses equipamentos, não é algo que você faz do dia para a noite. Você precisa de experiência, de muito trabalho. Cara, estamos ralando muito. Os cabelos brancos, acho que vem mais disso do que efetivamente da venda dos equipamentos. Show de bola. Cara, nós estamos aqui nesse coração de produção, eu estou impressionadíssimo aqui com o nível das fazendas e tudo. Agora, como você cuida de América Latina, o que está fora do Brasil, eu já sei, mas o que, além do Brasil, por onde você tem andado? Perfeito. O nosso principal alvo, embora a Argentina seja um país de altíssimo potencial, a gente ainda tem muita barreira na questão de importação para chegar lá. então, enquanto isso ainda não fica tão claro, o nosso objetivo principal é chegar no Paraguai, primeiro porque o Paraguai tem uma agricultura parecida com a nossa, inclusive com muitos agricultores brasileiros, e aí parte desses equipamentos que a gente já tem aqui vão acabar muito bem lá, mas nós já estamos olhando para o Chile, que tem uma agricultura completamente diferente, e aí nós estamos falando de um portfólio de agricultura, de fruticultura, tratores para vinhedos, então, para herais, e aí a gente começa a trabalhar com uma gama de portfólio diferente, mas que também tem muita tecnologia, tecnologia da Fente. Aliás, esse portfólio, falando em portfólio, esse portfólio da Fente lá, enfim, na origem, deve ser gigante. A Fente tem muitos equipamentos lá, tem trator de 60 cavalos de potência, até o nosso novo lançamento de 673 cavalos de potência, que está aqui na feira, inclusive, mas a gente trabalha com a linha completa de coletadeiras de grãos, a gente tem uma linha de forragem muito grande, a gente ainda não explora esse produto no Brasil, mas tem diversos segmentos na Europa, América do Sul, que a gente vai poder explorar equipamento de forragem, temos plantadeiras, naturalmente, a gente trabalha com o ciclo completo, porque a ideia é oferecer tudo para o agricultor, um ciclo completo, desde pulverizadores, plantadeiras, o trator em si e a coletadeira, além de outros segmentos de nicho. E falando em tecnologia, a Fente também é pioneira nisso, nós já temos em desenvolvimento, em estádio avançado, algumas tecnologias, como por exemplo, de um trator elétrico, que é claro, um conceito que foi apresentado de alguns anos na Europa, e que deve se aproximar de um lançamento daqui a alguns anos. Olha, show de bola, gente, o nosso programa já provavelmente já chegou nos descontos, eu queria fazer o seguinte, eu vou perguntar aqui para o Bruno, Bruno, será que a gente consegue andar ali só para fechar ali na frente da logomarca aqui, que eu fiquei curioso, como é que chama o horse? O diesel ross, o diesel ross que está na frente ali, não é isso? É, a palavra em alemão que eu aprendi, viu, Carlão, é a palavra que eu aprendi, é o diesel ross, se a gente for lá na frente vocês vão ver ele. Então, vamos lá, vamos ver onde está o diesel ross aqui, vamos acompanhar aqui, porque, gente, além de tudo, vocês vão poder ver que esse estande aqui está uma beleza de bonito, né? Ô, Bruno, passa aqui na nossa frente aqui, ó, e a gente vai, aí você vai dando um jeito de mostrar aqui para nós. Aqui eu vou mostrar, o símbolo que eu vou mostrar para vocês, ele fica na ponta do trator, tá? É naquele logo prateado ali, mas eu vou mostrar ali na frente porque nós colocamos ele em um tamanho maior e especial para vocês verem. Maravilha, vamos lá ver, gente. Isso aqui é vida real, viu, fala Carlão, é vida real, não vem com essa conversa não aqui, aqui balança, o negócio é vida real aqui, ó, mostra aqui. Ah! O diesel Ross, aqui vocês podem ver o diesel Ross, é o cavalo a diesel, né, que foi o primeiro trator da frente que substituiu o cavalo de tração, por isso que o símbolo é justamente um cavalo puxando um arado. Maravilha. Ô, Zé, vou chamar igual o seu avô te chamava. Zé, obrigado pela sua participação aqui, adorei essa prosa com você. Eu que agradeço, foi um grande prazer, um grande abraço a todo mundo. Maravilha, gente, é isso aí, você já sabe, né, gente, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro, eu falei aqui com o José Gale, que é o diretor comercial para a América Latina da Fente, que tem esses tratores verdes maravilhosos, bonitos, show de bola, vamos lá! vamos lá! vamos lá! o que é 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 o que é? o que é 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 o que